GOOOOOOOL! O homem! Uma máquina! Uma besta enjaulada! O homem! Uma máquina! Uma besta enjaulada! Você é doido, mano? O mestre é muito melhor! Toda hora mexe e pega! Para que o mestre se difunde! Vai, vai, vai! O Cristiano não para! Ele não para! Ele marca! Ele só mete goleada! Ele não para! Ele marca! Ele é uma besta enjaulada! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Tengo Plisticio! É o rei da Champions! Tengo Plisticio! É o rei da Champions! Tengo Plisticio! É o rei da Champions! Vai, vai! 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 O homem! Uma máquina! Uma besta enjaulada! O homem! Uma máquina! Uma besta enjaulada! O homem! Uma máquina! Uma besta enjaulada! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Uma besta enjaulada! Uma besta enjaulada! Uma besta enjaulada! Uma belazinha!